Graça. Um, dois, três, quatro. Eu estava perdido, o Teu amor me alcançou, Tua graça me salvou. Eu não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça, Tô cheio da graça, a Tua graça me basta. O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Quando estou fraco, forte sou. Ai de mim, se não fosse a Tua luz, Se não fosse pelo sangue, Derramado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse a Tua graça, Ai de mim, sem meu Jesus. Eu estava perdido, o Teu amor me alcançou, Tua graça me salvou. Eu sei que não merecia, mas o favor imerecido é a graça de Deus. Foi a graça, pela graça, só a graça, Tô cheio da graça, A Tua graça me basta. O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Quando estou fraco, forte sou. Oh graça, só a Tua graça, Por isso eu canto. E onde abundou o pecado, Superabundou a graça, a graça. Onde havia escuridão, Ele fez raiar a luz. As coisas velhas se passaram, Tudo novo se fez, Tudo novo, de novo, de novo. Eu fui salvo pela graça, Pela graça de Deus. E foi a graça, Só a graça, Eu tô cheio da graça, A Tua graça me basta. O Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Quando estou fraco, forte sou. Graça, é só a graça, Tô cheio da graça, A Tua graça me basta. Deus, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Quando estou fraco, forte sou. O que seria de mim, Onde eu estaria, Deus? Se não fosse o Teu amor, O Teu perdão, A Tua graça, Pai. Oh graça, Maravilhosa graça, Quem me resgatou, Me perdoou, Me salvou, Me lavou, Edmil, É a graça, É a graça.